Por esse pão pra comer Deus lhe pague Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí Uma piada no bar e o futebol pra aplaudir Um crime pra comentar, um samba pra distrair Deus lhe pague Por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui O amor mal feito de pressa, fazer a Barbie partir Pelo domingo que é lindo, novela, missa e gibir Deus lhe pague Pela cachaça de graça que a gente tem pra engolir Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir Pelos andames fingentes que a gente tem pra cair Deus lhe pague Com mais um de agonia pra suportar e assistir Pelo rachido dos dentes pela cidade as unir E pelo grito demente que nos ajuda a fugir Ah, Deus lhe pague Pela mulher carpideira pra nos louvar e cuspir E pelas montes caficheiras pra nos fechar e cobrir E pela paz erradeira que enfim vai nos redimir Ah, Deus lhe pague Ära, Deus lhe pague Pela mulher carpideira pra nos japão Youtube que a gente tem que Optimus eventos Que a gente tem queicial pra nosée Ah, Deus lhe pague Pela mulherrick